Fala pessoal, Maurício Mendes da Academia do Baterista, cenário diferente. Eu tô aqui na sala de voz do meu estúdio aqui, ó, tem um microfone aqui pra você ver, aqui no Trek Studio, e a gente vai falar hoje sobre como a música Jennifer, do Gabriel Diniz, consolidou a bateria no forró. A gente vai falar sobre isso. Roda a vinheta! E aí, galera! Meu nome é Rafael, sou um dos alunos do Maurício Mendes. Vim aqui falar pra vocês do curso que a gente está nele, que é o curso Top Batera 3.0. Um excelente curso onde você aprende a montagem do kit da bateria, postura na batera, ler partitura, trabalhar com o metrônomo, músicas de pre-along, você vai ter um excelente andamento na bateria com esse curso. A gente também tá no WhatsApp, que é onde ele trabalha com a gente ali, ensina a gente muita coisa ali no WhatsApp, fala muito sobre o curso pra gente. O curso tem um excelente preço, galera. Eu uso e indico a vocês pra iniciantes, intermediários e avançados. O excelente andamento no curso é um ótimo curso. Venho aqui indicar pra vocês esse curso. Corra lá! E no final, curte aí, dá o like, dá moral pra gente aí, beleza? Agradeço a todos, ó, Top Batera 3.0, beleza? Valeu! Gostaria de agradecer sempre o apoio de vocês. Por conta de vocês, eu conquistei uma coisa que eu nem imaginava que um dia eu poderia conquistar, que foi uma entrevista que eu dei juntamente com o Riquelme, baterista, para o portal de notícias Vice. É um portal canadense, estadunidense, que ele é uma revista, tanto é impressa como é uma revista eletrônica. E o Felipe Maia me fez o convite. Felipe Maia é brasileiro, ele é jornalista dessa empresa de comunicação, especializado na parte musical. E ele me convidou pra eu dar uma entrevista, falar sobre a bateria no forró e sobre como toda a transformação que a bateria sofreu, desde a época do Luiz Gonzaga até hoje, que a gente tá acompanhando aí todo esse boom da bateria do forró. A gente vai falar sobre isso e eu vou falar sobre o que isso tem a ver com você que tá assistindo aqui e qual a diferença que isso faz na sua vida. Eu gostaria de falar pra vocês o seguinte, que hoje é o melhor momento, hoje no Brasil, é o melhor momento pra você que gosta de forró, que gosta de sertanejo, que gosta de arrocha, pra você arrumar um emprego decente. O mercado está pipocando de grandes bandas e essas bandas precisam de bateristas qualificados, que pode ser você o próximo baterista de uma banda famosa. E eu vou já te explicar como você vai conseguir isso. Em primeiro lugar, eu vou te falar do que tem escrito nessa reportagem, que vai tá passando o link aqui, por favor leiam, vai tá o link aqui embaixo, vai tá passando em algum lugar aqui. O link da reportagem lá da Vice, onde você vai ver como eu, o Riquelme, jornalistas, antropólogos, sobre o que tá acontecendo na bateria nesse momento no forró. E o Felipe Maia também, que ele é um grande musicólogo, ele é formado em música, ele, na verdade, ele já tem mestrado, ele vai fazer um doutorado também sobre música. Ele estuda essa revolução cultural que a música traz, principalmente a música nordestina, que tá acontecendo agora. Se você escutar nas rádios, no top 10, pelo menos 5 ou 6 músicas são de forró, tanto no Spotify como nas rádios do Brasil. Então, isso é importante pra você, pra você que curte, pra você que toca forró, pra você que toca rocha, pra você que toca sertanejo. Isso é importante, porque o mercado está pipocando de oportunidades de trabalho. Mas pra que você consiga uma oportunidade de trabalho em alguma dessas bandas, nesse ramo, você precisa se qualificar. Eu falo lá, nessa reportagem, a importância da qualificação do baterista. Hoje em dia, você escuta a música, você já percebe logo a bateria. Então, é importante que você seja um bom baterista, e as bandas estão prezando muito pelo bom baterista. Nenhuma banda, hoje em dia, contrata um baterista simples, um baterista mediano. Elas querem cada vez mais bateristas sensacionais. Tanto é que você vê, aí, todos esses grandes bateristas dessas grandes bandas, os caras viram verdadeiros astros, porque eles tocam muito bem, eles chamam atenção pela sua personalidade musical. E como é que você consegue isso? Só existe um caminho pra você conseguir realizar o seu sonho, de você tocar em uma grande banda, de você ter oportunidades de trabalho, e aproveitar esse boom. Porque, senão, isso vai passar, que a música é um ciclo, vai passar e você não vai aproveitar. Você que tanto gosta desses estilos, tanto gosta de me assistir aqui no canal, tanto gosta de assistir grandes bateristas por aí afora, essas performances que eles fazem, como você se beneficiar disso e arrumar uma vaga em uma banda? Primeiro lugar, você tem que estudar. E, antes de tudo, estudar o que é certo. Não basta só você ficar no YouTube, no WhatsApp, no Facebook, assistindo vídeos de bateria. Você tem que estudar da maneira certa, da maneira correta, pra você se posicionar no mercado. E pensando nisso, que a gente aqui, da Academia do Baterista, eu e as pessoas que me ajudam aqui, a gente tá abrindo as vagas para o desafio de 14 dias, pra você aprender a tocar no metrônomo. Porque eu vou te falar uma verdade curta e grossa. Se você não consegue tocar no metrônomo, esqueça de tocar em uma grande banda. Todos esses bateras que tocam em grandes bandas, todos eles tocam acompanhando o metrônomo. Isso é essencial. É como você entrar na escola e não saber ler e escrever. Você tem que aprender a tocar no metrônomo pra você ter oportunidades de trabalho. Hoje em dia, tudo é mais moderno. As pessoas tocam acompanhando o VS, acompanhando a sincronização da luz, do telão, do show. Muitas sessões de estúdios de gravações levam pro show. Até pra você gravar a própria banda, você precisa tocar no metrônomo. Então, se você ainda não toca no metrônomo, eu te convido pra fazer parte do desafio dos 14 dias pra você aprender a tocar no metrônomo. Como é que vai funcionar? É um grupo de estudos do WhatsApp. Você vai clicar nesse link que tá passando aqui na tela ou então aqui abaixo com o nome desafio 14 dias. Você vai ser redirecionado pra um vídeo onde eu vou te explicar tudo. Não basta você só clicar no botão que tá abaixo pra participar aqui. Você não vai entrar no grupo. Primeiro você vai ter que assistir completamente o vídeo, entender toda a proposta, que eu só quero pessoas comprometidas com o aprendizado. Lá eu tenho 20 vagas, somente 20 vagas no grupo. E se você quiser aprender em 14 dias a tocar com o metrônomo pra você dar esse passo à frente e quem sabe você alcançar a sua vaga em uma grande banda, você vai ter que assistir o vídeo completo lá. Lá vai ter todas as informações, todas as instruções, inclusive o meu WhatsApp, pra você tirar qualquer dúvida sobre esse assunto. Então, é isso que eu posso fazer por você. você vai agora clicar no link aqui abaixo, no desafio dos 14 dias. Vai comentar aqui abaixo qual é a dificuldade que você tem pra tocar em uma grande banda aqui nos comentários. Vai compartilhar com aquele teu amigo que também é a batera, que também gosta de estudar junto com você. Compartilha no WhatsApp, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram esse vídeo. E eu te vejo lá no grupo desafio dos 14 dias. Beleza? E a gente se fala amanhã. Um abração.